Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na medida do possível, me conta aqui embaixo como que tá aí na cidade de vocês, como que está a rotina de vocês com esse coronavírus, né, transitando por aí. Hoje eu já consegui sentir na pele, aqui na minha região, uma mudança, né, na nossa rotina. Ontem, por exemplo, eu cortei as minhas unhas, porque é até uma dica que eu dou pra você, né, não adianta nada a gente só lavar a mão e ter a unha grande, porque acaba que não dá pra poder higienizar, né, ali debaixo. Então, ontem eu já cortei as minhas unhas, tipo, fui no mercado agora, já tomei um banho, coloquei roupa pra poder lavar, porque aqui em casa a gente tá meio que de quarentena, né, só estamos saindo em caso de necessidade, com exceção do Vitor, que a profissão dele não para, não tem jeito. Mas Maria Eduarda, por exemplo, a partir de hoje já não tem aula. Por exemplo, todo mundo que entra aqui em casa, eu já deixei, ó, um alquigel aqui na entrada e eu peço a pessoa pra ela poder higienizar as mãos, dou sempre uma passadinha ali na maçaneta também. E uma das coisas que eu não fiz, mas que eu já estou notando que tem gente aqui da minha região fazendo, é estocando comida em casa. Vou deixar passando aqui pra vocês, gente, a imagem do tamanho da fila que eu peguei no supermercado. Já tô conseguindo ver até alguns setores, né, tipo, ovos eu quase não encontrei, frutas eu também notei que tá começando a faltar no supermercado, mas não que você deva correr pro supermercado agora, porque vai faltar. O rapaz, né, do mercado lá me disse que está ocorrendo abastecimento normalmente e que eles não estavam esperando que as pessoas iriam pro supermercado pra estocar, então é por isso que começou a faltar algumas mercadorias, mas que já já eles irão repor. A câmera começou a pesar ali o meu braço e eu vim aqui pra cozinha porque eu quero mostrar também pra vocês umas coisinhas que eu comprei. Igual tá falando pra vocês, eu acho que não tem necessidade, pelo menos aqui na nossa região, na região de fora, de você correr no supermercado, começar a estocar aí fardo de arroz, fardo de feijão, porque sim, eu vi isso aqui na minha cidade, porque, gente, por exemplo, eu vou estocar aqui em casa 5 pacotes de arroz, né, vamos supor, 25 quilos, eu acho que eu não uso isso aqui por ano, então pode ser que vença aqui no meu armário e eu acabo perdendo dinheiro porque comprei aquilo ali de forma desnecessária. Então eu, por exemplo, comprei só frutas mesmo, na hora que eu entrei no supermercado eu fiquei naquela, entro e fico no meio de um monte de gente ou eu vou pra casa e volto depois. Mas eu tava com o meu tempo um pouco curto, então eu falei, não, vou entrar, vou pegar o que eu tô precisando, vou pra fila e vou embora. E eu fiquei numa fila absurda pra poder comprar cento e poucos reais de mercadoria, que foi o que eu comprei. Lá no mercado eu comprei dois peitos de frango que eu já coloquei aqui no mercado. Comprei dois, gente, porque tava na promoção, tava 8,98 cada um. Comprei aqui também uma carne suína, que é um partinho. Comprei dois pardinhos de leite fermentado, agora é hora da gente continuar cuidando da nossa imunidade. Comprei aqui uns iogurtes que Vitor e Duda gostam de consumir. E aqui da geladeira foi só isso que eu comprei? Não, eu comprei um produtinho aqui que eu quero mostrar pra vocês na hora que eu estiver falando de imunidade. E na verdade eu comprei ele até pra experimentar porque eu não conhecia. Comprei ovos, comprei um pouquinho de chimichurri, comprei barra de chocolate. Eu sempre compro três porque sai mais em conta, né, nos atacadão. Comprei 40% de cacau, filtro de papel, um pouquinho de alho frito. Gente, amo isso aqui no arroz. E comprei também três desinfetantes pra poder lavar o banheiro, né, e eu amo esse pinhotrop aqui. Então assim, falei pra vocês que a minha rotina mudou e ao sair de casa pra poder ir no supermercado, a sensação que eu tive é de que não tem pra onde correr, né. Eu passei na farmácia pra poder comprar uma vitamina que a Maria Eduarda toma sob prescrição médica. A parte de vitamina C, gente, já tava toda assim zerada e já tinha gente perguntando quando é que ia ser o estoque. Então quero falar um pouquinho disso pra vocês também, tá. Não tem necessidade de você tomar vitamina C. se você não tiver a deficiência dela. Entende? A hipervitaminose, que é o excesso de vitamina, ela é tão preocupante quanto a falta de vitamina. Por exemplo, o excesso de vitamina C dentro do nosso organismo pode gerar pedra nas vias urinárias. Então nunca consuma medicamento se você não precisa. Nem mesmo suplementação. O próprio nome já diz, você vai suprir aquilo que você tem necessidade. Então, por exemplo, se você não tá com deficiência de vitamina C, não tem por que você ficar aí, né, se entupindo de comprimidos por conta daquilo que você acha que vai ser legal pra você. Igual a imunidade é algo que a gente vai adquirindo através de um conjunto de fatores, né. Por exemplo, você precisa ter uma boa noite de sono, você precisa ter uma alimentação equilibrada, você precisa ter um bom consumo de água, você não pode ser uma pessoa muito estressada. Então são um conjunto de fatores que vai fazer que você tenha uma imunidade boa. Então eu vou falar um pouquinho a respeito da alimentação, que é onde eu entendo um pouco melhor e posso te ajudar, né, falando um pouquinho a respeito da alimentação pra você melhorar aí a sua imunidade. Primeira coisa que vocês precisam entender é que quando você cuida do seu intestino, automaticamente você está melhorando a sua imunidade. O que que seu intestino precisa? De um bom consumo de água, pra você ter o trânsito intestinal, né, correto. Você precisa, por exemplo, fazer uma atividade, isso aí, gente, pode ser até caminhadas, pra você também ter esse peritaltismo, que é o que nós chamamos do movimento do intestino. Então o intestino, ele se movimentando corretamente, tudo flui legal. Você também precisa de vitaminas e minerais provindo da onde? Das frutas. Tudo quanto é fruta, por exemplo, que você puder consumir com casca, consuma. Por exemplo, aqui eu hoje comprei a ameixa, dá pra consumir com casca, a maçã dá pra consumir com casca. Porque além de você estar aí se nutrindo através dos nutrientes, você também tá consumindo as fibras, das cascas. Então já é uma beleza, né? Por isso que eu tô te falando. Não precisa ir lá comprar suplemento super caro, sendo que com dinheiro de suplemento você já resolve aí o seu problema. A não ser que você esteja com deficiência, aí você segue a risca o que o seu nutre, o que o seu médico passou. Você precisa também de legumes, né? Não só as frutas tem aí os minerais, as vitaminas, mas os legumes também. E dê preferência àqueles que você pode, por exemplo, comer com casca, tipo a abobrinha, a cenoura, tem aí também a abóbora. Tem, por exemplo, também as verduras, né? Que são boas fontes de fibras, vitaminas e minerais. Tem pessoas que chamam de verduras, né? Os legumes, mas quando eu falo verdura, são as verduras de folha. Alface, brócolis, almeirão, espinafre, tudo isso é bom pra sua imunidade. A vitamina que é necessária pra você ter uma imunidade boa é a vitamina C, mas você consegue ela consumindo as frutas, por exemplo. Laranja, limão, abacaxi, kiwi, acerola, caju, tudo isso tem vitamina C e você pode consumir aí pra você ter uma imunidade boa. Outro mineral que é importante é o zinco, que você consegue ele através das castanhas. Já viu aqui quando eu faço iogurte natural, que eu jogo aquelas castanhas ali por cima? Então, você pode fazer isso na sua casa também. E claro, nós precisamos também aí dos probióticos, que são quem? As bactérias, as leveduras, que vão gerar um bom funcionamento do nosso intestino. Nós temos aí o kefir, iogurte natural, leite experimentado. Eu tenho aqui hoje, ó, que eu nem conhecia, comprei mesmo pra poder experimentar, mas paguei muito caro, R$10,90 nessa garrafinha. Comprei mais mesmo porque eu sou nutricionista e queria conhecer o produto, mas é algo que, assim, não sei se eu volto a comprar, porque eu já tenho aí outros tipos de probiótico que faz a mesma função desse daqui. Então, não tem necessidade de eu pagar caro, tá? Igual vocês têm aí o kefir, tem o iogurte natural, tem o leite fermentado que eu mencionei pra vocês. Temos aqui também, ó, a kombucha, que é uma bebida gaseificada, fermentada através dos chás. Eu ainda não experimentei, mais tarde eu vou experimentar e quero falar pra vocês. Ela também é considerado um probiótico. Agora eu vou higienizar aqui, como eu falei pra vocês, você tem aí uma alimentação à base de frutas, verduras, legumes, probióticos, castanhas. Você, na verdade, está no caminho certo, né, de cuidar um pouco mais do seu intestino. E é isso, ter um bom consumo de água, ter boa noite de sono. E, claro, gente, que nada disso substitui, né, o que os óculos competentes aí estão explicando. Que é a correta lavagem das mãos, que é o isolamento, né, que é procurar o auxílio médico caso você tenha necessidade. Tudo isso, né, tem que ser levado em consideração. Então, como eu expliquei pra vocês, comprei mesmo os pãezinhos que eu já tenho hábito. E comprei também algumas frutas, né, que é algo, gente, que aqui em casa a gente não fica sem. Já somos bem acostumados mesmo no bom consumo de frutas, verduras, legumes. Três e pouquinha da tarde, só agora que eu vou dar início aqui ao meu almoço. Ainda bem que é um prato rápido, né, risoto, que é o meu prato preferido da Maduzinha também. Ela já está aqui no quarto dela, ó, com fome? Morto. Qual que é a novidade? Toda. Toda, né? Pois é, gente, fica até de mau humor. E aqui eu tenho caldo de carne, por isso até que ele está escuro assim, ó. Já exprimi aqui também o dentinho de alho, tenho que fazer tempero, que o meu tempero acabou. Coloquei aqui tudo que eu vou precisar pra poder fazer o risoto, mas a gente vai fazer aqui junto. Aqui eu tenho o arroz cateto, que é um arroz que a minha irmã trouxe pra mim outro dia, quando ela comprou aí uns produtinhos a granel, e eu vou fazer com ele. Aí tem o queixo parmesão também, vinho branco, pimentinha do reino, sal, azeite. Acendi aqui o nosso fogo, vou acrescentar aqui um pouquinho de azeite. Fazer risoto pra mim é como se fosse uma terapia. Eu adoro, adoro mesmo. Coloquei aqui os dentinhos de alho, mas eu vou acrescentar aqui também uma cebola pequena. Vou acrescentar aqui o nosso arroz. Isso aqui amarelinho dele é açafrão. E depois a gente vai acrescentar também mais um pouquinho. É um arroz que você não precisa dar aquela refogada. Então por conta disso, gente, eu acho até que eu coloquei muito, tá? Vai dar risoto pra umas quatro pessoas aqui consumir, ó. Viram o vácuo que abre por conta dessa tampinha aqui? Já já vou mostrar pra vocês ela. Vou acrescentar aqui um pouquinho de vinho branco. Lembrando sempre que a Duda vai poder consumir, é porque o álcool vai evaporar aqui agora, tá? E o vinho branco faz uma diferença boa no gostinho do risoto. Uma vez eu esqueci de colocar, aí eu tô comendo risoto e falei, gente, tô sentindo um gosto diferente no risoto. Lembrei que eu não coloquei o vinho. Então, minha amiga, faz uma diferença sim. Olha, a gente sente até um cheiro do álcool evaporando. E agora eu vou pegar aqui, ó, com conchas, né, do caldo, que ele tem que tá morno, porque senão você vai esfriando a sua panela. E vou cozinhando aqui, ó, o meu arroz nesse caldo. E sempre mexendo pra ele poder liberar o amido. O segredo dele é esse. Vou acrescentar sal. Isso que vocês estão vendo, laranjinha, cenoura, desidratada. Aqui também tem ervilha. Tem mais o que aqui, gente? Eu não tô conseguindo ver. Tá, só um pouquinho de pimentinho. Vou trancar aqui a minha garrafa de vinho. E outro dia eu mostrei pra vocês, né, esse aparelhinho aqui, na verdade, que tira o oxigênio de dentro da garrafa de vinho. Isso faz preservar as propriedades que ele tem. E esse aparelhinho aqui, gente, teve gente que perguntou, ele é lá da loja New Chica, tá? Ele acompanha duas rolhas dessa daqui, que tem pequenos furinhos aqui e mais o aparelhinho. Então, como é que a gente faz? Tamo aqui e vou fazendo esse movimento aqui, ó. Quanto mais ar tem dentro da garrafa, mais movimento a gente tem que fazer assim. E vai chegar uma hora, ó, que vai ficar firme, sabe? Senão que já não tem oxigênio lá dentro da garrafa. Aí a hora que a gente faz assim, ó, e não precisa ter medo, tá? Que não vai sair o que tem lá de dentro da garrafa. Então esse aparelhinho é lá da loja New Chica, tá? Essa loja que é parceira aqui do nosso canal, que tá sempre viando produtinhos pra apresentar pra vocês. Agora que o arroz tá cozidinho, eu vou acrescentar aqui a manteiga pra poder dar um brilho nele. Ó. Vou acrescentar o nosso parmesão, que dessa vez eu piquei ele de uma forma mais grossa, né? Ralei, na verdade. Porque era pra fazer pão de queijo, acabou que eu nem fiz. Hum, olha, nossa, gente, imagina o perfume que tá aqui. Olha que delícia! Ah, eu ia colocar os peixes em pedacinho, mas eu achei melhor acrescentar aqui em cima e despedaçar ele assim. Ficou, foi muito cheiroso e tenho certeza que ficou saboroso também. Vou limpar aqui agora o meu armário do lado de fora, porque do lado de dentro, outro dia eu limpei ele, que apareceu umas formiguinhas aqui, não sei se eu comentei com vocês ou mostrei vocês eu limpando, e ficou faltando lá de fora. Ó, igual outro dia também limpei a geladeira, mas não limpei ela do lado de fora. Gente, aqui é assim, é tudo a prestação. E... Então vou limpar aqui agora e vou usar o quê? Sabon neutro, né? Como vocês já tem o hábito de ver por aqui. E um paninho úmido. E ó, aqui em cima tá sujo, tá? Nunca visto já tanto, gente, igual aqui. As minhas maçanetas ficam bem sujas, né? Porque no momento que a gente tá cozinhando, às vezes a mão tá suja de gordura, a gente vem e pega alguma coisa. Então, gente, esse sabão aqui, ó, que eu tô limpando aqui tudo, ele é ótimo. Você vem com um paninho e ele tira essa sujeirinha numa boa. Não precisa gastar com produto caro. O lado de cata limpinho. Pessoal, já acostumei tanto com as minhas fotinhas ali no painel da geladeira, que eu tirei e parece que ficou peladinho. Já aqui em cima da geladeira, olha, tem um pó aqui daqueles. Vou limpar com o mesmo produtinho. Então aqui, ó, é facinho. Agora é só vir com um pano e ir tirando esse sabão. Falei pra vocês, né, que eu adotei colocar um álcool em gel ali na entrada da casa. Pra todo mundo que entrar, que eu colocar ali um pouquinho de álcool e a pessoa espalhar na mão. Outra medida também que eu vou tomar a partir de agora, eu tirei a toalha de rosto que a gente costuma ter ali no banheiro. E eu vou colocar a toalha de papel. Porque assim é mais fácil, né, acabou, joga fora. Eu não preciso ficar naquela coisa de, ai, fulano, eu já tenho que trocar. Então, ó, também tô colocando toalha de papel ali. E também o controle, que aqui em casa a gente compartilha muito. O que que eu tô fazendo, gente? Passei aqui, ó, um plástico filme. Pra gente poder passar um álcool em gel nele, não namificar o controle. E também fica mais fácil, né, por conta dos botãozinhos. Então, foram essas as medidas que eu tomei aqui agora na parte da noite. Que gracinha a mesa que a Maria Eduarda arrumou aqui pra gente poder comer um japa. Hoje eu tinha prometido pra ela que a gente ia sair pra poder ir num rodízio de japonês. Só que por conta, né, dos últimos acontecimentos, eu tive que pedir em casa. Agora, olha que gracinha que ela arrumou aqui, ó. Olha, muito bonitinho. Só que ela colocou shoyu aqui. Eu não sou muito chegada a shoyu, não. Colocou suco de uva. Olha só que gracinha, gente. Ai, Maria Eduarda, é muito caprichosa. Olha. E agora eu vou sentar com ela aqui, bater um papo mãe e filha. Vou assistir alguma coisa na TV. Às vezes a gente tem tanta responsabilidade na cabeça. Que é legal, às vezes, você ligar uma TV. Já viu esses programas que só te faz rima e que você não aprende nada com eles? É bom a gente te assistir e dar altas risadas. Então é isso, pessoal. Vou pedir você pra eu poder avaliar o vídeo, que é muito importante. Eu vou ficando por aqui já agradecendo você por ter passado mais um dia aqui comigo. Beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.